O que é o sistema de tecnologia? 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 Então o desenvolvimento se faz a partir do conhecimento, da qualificação, da veiculação da informação, as pessoas que operam, que tiram o leite da vaca, que jogam a semente no chão. Então neste momento a gente faz a assinatura de um protocolo de intenções, entre a Unisul, entre a empresa indiana, outras universidades interessadas. E partimos daqui no desenvolvimento de projetos pilotos. Nós temos dois projetos em vista inicialmente, uma região de Águas Mornas e outro na região da Pinheira. Com o intuito de mostrar o funcionamento da tecnologia VNL-Xian, funcionando como uma vitrine para todo o Brasil. É para nós da universidade um fato de alta relevância, porque nós estamos conseguindo fazer um trabalho acadêmico, envolvendo os nossos mestres, os nossos doutores nesse processo. Estamos conseguindo dar ênfase à tecnologia, pelo envolvimento da agência de tecnologia, da AGTEC. Estamos conseguindo fazer um trabalho de extensão social, levando essa tecnologia desses empresários, mas com a nossa participação, a comunidades que não teriam oportunidade de receber esse tipo de conhecimento. O Sr. Rajiv Mehrotra ainda destaca que é importante que a Unisul envie entre 20 e 30 estudantes por semestre para que estudem na VNL e na Índia. É importante que eles aprendam a desenhar esse sistema, não apenas como escrever, mas como projetar esse conhecimento no sistema. Isso é o que realmente queremos compartilhar. Isso é mais do que transferência de tecnologia, porque na transferência de tecnologia você diz, faça assim, e não o porquê de fazer assim. Nós almejamos a cooperação entre o Brasil e a Índia e esse é o primeiro passo nessa direção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.